Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Dois homens e uma motocicleta Honda, de cor vermelha, foram presos na manhã desta segunda-feira, 16 de outubro, em Tapes. Conforme informações da Brigada Militar, os indivíduos estavam circulando em atitude suspeita no centro da cidade, próximo à funerária central. Os dois indivíduos, ao avistarem o veículo da Brigada Militar, tentaram efetuar fuga, onde entraram em uma residência na rua João Pessoa. A Brigada Militar, ao se aproximar da residência, avistou a traseira da motocicleta que estava com a placa adulterada. Com os números cobertos com fita adesiva. Um dos indivíduos tentou fugir pulando um muro para um pátio vizinho, se desfazendo de uma arma de fogo calibre .38, seis munições e luvas que foram recuperadas pela Brigada Militar. Os dois criminosos, identificados como Walter Rosa de Castro, residente de Rio Grande, que está cumprindo pena na semiaberto, e Ademilson Alt, uma residente de Tapes, foram presos em flagrante por porte legal de arma de fogo e adulteração de veículo. Ambos, que já possuíam passagem pela polícia por tentativa de homicídio e roubo, foram encaminhados à delegacia de polícia de Tapes, que investiga o caso. Música 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 Música